Tocou, nem ouviu a minha voz, eu tenho a idade da vida, Dom Maria, sem religião, sem seita, minha ação é percebida, todo mundo me respeita, norte, sul, leste, oeste, vou como um raio celeste a qualquer parte do mundo, sem pés, sem mãos e sem asas, visito milhões de casas em menos de um segundo, sou como um forte soldado, nunca perdi pra ninguém, visito qualquer reinado, onde eu chego me dou bem, juízes e promotores, presidentes, senadores, capitães e coronéis, por mais valente que seja, amigo, às vezes só pestaneja, fina caída meus pés, e se você não acredita, eu vou contar minha história, eu matei Maria Bonita no auge da sua glória, matei Antônio Silvino, o coronel Zé Rufino, Zé Ferreira, Lampião, depois matei Padim Ciso, pra honrar meu compromisso, matei o Frei Damião, matei Beata Mocinha, famosa no Ceará, irmã Dulce, mãe menininha, Tereza de Calcutá, no nordeste brasileiro, matei Jackson do Pandeiro, Lindu, rei da canção, sem deixar outro na vaga, matei seu Luiz Gonzaga, o velho rei do baião, foi eu que matei Homero, confuso de Alcalião, matei Brahma, Buda Nero, Aristóteles e Pratão, matei Gregório de Matos, João Batista, Pilatos, Alexandre, Maomé, Menelau, Paris Helena, Lázaro Magno, Madalena e a Virgem de Nazaré, pra mim não tem...